Bom pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer umas correções aqui bem tranquila. Corrigir a lateral da unha, limpar essas cavidades. Tá vendo que as cavidades dele é bem fechadinho? Então acaba acumulando muita... Muito pozinho aqui debaixo da unha, olha como é que tá. Aí acaba a gente agora limpar, deixar tudo bem limpinho. Quando a cavidade da unha é fechadinha assim, acaba acumulando muita coisinha aqui debaixo. Aí em casa, em casa não tem como a gente limpar, cortar ou corrigir. Olha o tanto coisinha que vai juntando, tá vendo? Então cabe procurar um profissional para poder limpar. E a gente corrige o corte da unha. Tá vendo que fica, basicamente fica por debaixo da unha, então é difícil de fazer essa profilaxia em casa. Olha aqui ó. Ó. Então o ideal é que vocês procurem um pó do aluco para poder limpar essas cavidades. Bom, meu paciente não tá falando nada que ele tá deitado ali, acho que ele já tá quase dormindo já. Então tá bem relaxado, bem tranquilo. É um procedimento totalmente indolor. Tá vendo que é bem profundo, olha aí. E o bom que a gente consegue limpar tudo, ó. Então a gente deixa bem limpinho. Olha que legal, quer ver? Ó. Ó, tá vendo que acaba acumulando por debaixo da unha? Ó. Tá vendo? Então isso acontece muito. Principalmente com quem tem as cavidades fechadinhas. Aí é onde entra a parte profissional para poder fazer profilaxia, limpar. Cuidar da saúde do pé. Não tem. E a gente tem que teremco em casa. Víram? Tá, tá. 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 Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tchau. Tchau. É, muito bem. Tchau. Olha como é que a unha fica branquinha. Então, para você em casa, se tem esse mesmo problema, o que vocês tem que fazer? Vou curar um podólogo o quanto antes, marca uma profilaxia para poder limpar as cavidades das unhas, para poder ficar bem com o pé. É outra coisa, não é? Olha. Tchau. 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 Ah, o bom é isso, aqui não tem lesão, não machuca ninguém, o dedinho fica super tranquilo, ficou chique, é, muito bem, bom, se vocês gostaram, já sabe, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, foi um vídeo bem tranquilo, uma transformação muito tranquila, muito simples, para vocês que estão em casa, para poder ter a noção da parte das cavidades, está vendo? Então as cavidades bem fechadinhas, precisa de ajuda sim, tá? Recomendação 100% podólogo, ó, bye bye, valeu! E aí 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 E aí